A gente fala agora a respeito do trailer odontológico, viu gente? Porque o trailer odontológico da Secretaria Municipal de Saúde já está prestando atendimento de graça para as crianças nesse ano de 2023. A demanda agora é para atender as crianças ali na região do Parque São Carlos. O trailer está no posto de saúde do Parque São Carlos. A Beatriz Benedetti tem mais informações pra gente. O trailer odontológico da Prefeitura de Três Lagos está realizando o serviço aqui na Unidade de Saúde de São Carlos. E quem vai estar explicando um pouco mais pra gente de como vai estar funcionando esse atendimento é a dentista Juliana Santos. Então, Juliana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quais são os atendimentos feitos pelo trailer? O trailer realiza atendimentos que são considerados básicos, que seriam tratamento de cárie, limpeza, remoção dos tártaros, extrações dentárias e até tratamento de canal de dente de leite a gente pode fazer aqui no trailer. E, em média, quantas crianças são atendidas aqui? São atendidas em torno de 4 a 5 crianças no período da manhã e 4 a 5 crianças no período da tarde. Qual o próximo local que será o atendimento? Após os atendimentos aqui no São Carlos, que serão de até em torno de um mês, nós iremos para uma CI, que é uma creche, no caso, né? E será intercalado depois com atendimentos em escolas também. Então, durante esse ano de 2023, o trailer vai fazer atendimentos em creches e escolas. E como que faz para as crianças receberem um atendimento aqui no São Carlos? Elas passarão por uma triagem com os dentistas da unidade, que então encaminharão essas crianças para nós. E apenas crianças estão recebendo um atendimento aqui ou adultos também podem receber esse atendimento? Preferencialmente as crianças, tá? Daqui do bairro do São Carlos. E também auxiliaremos nas urgências. Caso apareçam muitas urgências e que os dentistas da unidade não tenham condições de atender, eles também vão encaminhar para nós. Agora, no próximo mês, na próxima etapa, ela vai estar indo para uma creche ou para uma escola. E eu gostaria de saber como que as crianças, então, dessa escola podem receber esse atendimento. É necessário fazer algum tipo de cadastro? É feito da seguinte forma. No primeiro dia de instalação do trailer, nós fazemos uma triagem. Em sala de aula, selecionamos os casos mais graves. E aí encaminhamos para os pais ou responsáveis um documento que é para uma autorização desse atendimento. E aí, só após essa autorização, nós iniciaremos o atendimento da criança. Então, muito obrigada, Juliana, por ter tirado as nossas dúvidas. E o trailer odontológico já está atendendo, então, aqui no bairro São Carlos, na unidade de saúde. Eu volto ao estúdio. E aí, só após esse atendimento da criança.